Então, Elivaldo Barbosa, vamos esperar, ver o que será do futuro. Elivaldo, Major Paulo Roberto. Foi convidado para a convenção do Solidariedade. Ele é filiado ao Solidariedade, que tem agora novo comando no Estado. E terá uma convenção na próxima quinta-feira, depois de amanhã. E ele? Até agora não foi convidado e está na bronca, viu, João? A convenção do próprio partido? Do próprio partido, João. Você o ouviu? Ele diz e desabafa. Fala que até agora não foi convidado. Espera o convite. Elivaldo Barbosa. O partido, eu continuo no partido, certo? Fui um dos fundadores, certo? Eu fui um dos homens que mais briguei pelo partido. E eu não vejo problema da minha saída. Até porque eu acredito que o novo presidente veio somar com o partido, quer o crescimento do partido e eu me acho importante no partido. O senhor vai à convenção quinta-feira? Se eu for convidado, sem dúvida nenhuma, eu irei. Não foi convidado ainda? Eu já disse que eu sou militar. Eu recebo ordens de dois nomezinhos chamados hierarquia e disciplina. Se eu for convidado ou convocado, eu irei. Do contrário, do contrário, eu não irei. Está aí, Elivaldo Barbosa. Que situação, hein? Pois é, Joel. O convite espalhado aí para todo mundo, para essa convenção. Costumam ir até líderes de outros partidos, né? Já foram convidados, já receberam o convidado. Até eu já fui convidado. Que não sou feriado a partir do dia, eu vou lá fazer a cobertura. Já recebi o convitezinho. Será quinta-feira, nove horas, no plenarinho da Assembleia. E o vereador do partido da capital não foi convidado ainda, Joel. É certo, Antônio. Fica então a proposta que você entregue o seu convite para ele ir. Não vai emprestar o convite. Mas ele é militar, como ele disse. Ele gosta de levar em consideração a hierarquia. Eu acho que até agora, se ele não foi convidado, ele não vai ser convidado, não. Ou então houve algum erro na distribuição. Pode ser também que ocorra isso. Pode ser também que ocorra isso. Vale ressaltar que o novo presidente do Solidariedade, o deputado estadual, é Evaldo Gomes. Ele será eleito, conduzido à presidência da executiva estadual do Solidariedade na próxima quinta-feira aqui em Teresina. E o vereador Paulo Roberto, o major Paulo Roberto, que já era afiliado ao Solidariedade, está aí na bronca esperando o convite. Ele tem duas dificuldades para permanecer no Solidariedade. Primeiro, a direção estadual. Não tem uma boa relação. Segundo, com o Palácio da Cidade. Ele é a oposição ao prefeito do Feminino Filho. O Solidariedade é aliado agora de primeira hora. É aliado, está pertinho. Já pensou na mesa lá? Por isso que ele está assim, pensando se mandando, se não mandando o convite. Numa mesa, o vereador da capital, o prefeito de Teresina e Evaldo Gomes, na mesma mesa? É. Está aí a situação, né? O constrangimento. Enfim, situações que a política nos traz. Imagens aqui do governador Wellington Dias. Ele participou do quarto fórum de governadores para discutir o Fundeb e também discutir a questão da reforma da Previdência e a autonomia dos estados. A dificuldade que os estados estão tendo para resolver os seus problemas. E aí no fórum dos governadores nós vemos aí as imagens do governador reunidos com demais governadores do Brasil. É um debate que tem tomado muito o governo, porque o governo precisa da reforma da Previdência. É verdade. Qualquer reforma ou a melhor das reformas possíveis. E o governador participando desse debate, que também tratou de Fundeb, o Fundo para a Educação Básica. Ou seja, renda, receita, transferências para os estados. Com relação à reforma da Previdência, parece que é aquela cena do ministro Paulo Guedes sobre antecipar parte dos leilões do pré-sal para os estados. Não agrada muito, porque se na visão dos governadores ou de boa parte deles, esse já é um direito constitucional. E não tem sentido nenhum ser negociado em troca de apoio para a reforma da Previdência. Enfim, há aí uma certa tensão, tensão entre estados e união com relação a acordo para apoio dos estados à reforma da Previdência, que já tramita, sim, com dificuldade, mas tramita lá na Câmara Federal. Elevaldo, quero agradecê-lo. É isso, João Alço. O projeto só para mim, né? Você acabou. Ah, não, que muita lei é para queimar. Você vai para casa, você vai chegar, descansar, dormir, tomar banho e assistir ainda o Jornal do Piauí aqui pela TV Cidade Verde.